Música Música Om Shanti Música 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 Então, se muito mais mais bapá diz que diz que, mais 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 bebê, mantém ou seja lembre do chato. Quanto mais se lembre do trabalho de mães em você, as pessoas vão se encher, os desafios vão se arreglar. O problema é hoje, é o prazo é certo ou não? Isso se torna de cada quatro coisas. Então, o que é isso? Inscreva-se sejam em serviço, os seus sonhos são royais, estão em paz, então, o que Deus diz, que Deus diz que o que Deus é a mensagem, veja a luz, 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 e tudo isso nos dizemos, então, para darna, duas coisas, 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 9. 10. 10. 12. 13. 15. 15. 35. 22. 25. 25. 22. 24. 45. 25. 25. E aí que nos vemos em frente. Os pais de desesperança do que se empurra no mal, se desespera de desesperança no mal, se desespera no mal. O que as guerras do que serão, a salvação do que e perdida da malvada. Este slogan diz hoje, Seve-se, Seve-se, Nisvarth seve-se, Então a vida da terra está receita e a gente comecem. 啊, Méis, Méis, Mouvaday, Mabeth, Mãe, Pita, Bap, Dada, Má, E, Poyar, E, Good morning, Ruhani, Bap, Ruhani, Bap, Namaste. Amo, Ruhani, Bap, E, Dada, E, E, Good morning, Namaste, Namaste, Om Shanti. Namaste, Namaste, Om Shanti.